Vamos para as instituições de Alagoas Será que esse bolo aqui de Alagoas ainda volta em Dilma? Universidade Federal UFE Alagoas Campos de Simões, Maceió Essa aqui é a administração com 50 graus para ingresso Segunda aula de classificação dos candidatos Por enquanto, Dilma porque ainda Esse aqui é o primeiro dia ainda Deixa eu virar meia noite Administração 7 vagas 19, 20 mais 50 vagas para ampla concorrência Vamos fazer a administração Vamos ver Taylor, Ford Que mais Taylor, Ford Mckens Que mais É Toyota Fome de Fome de Fome de Fome de poder Fome de poder Fome de poder Ainda Luiz 2016 O que é isso?